E aí gurizada, beleza? Aqui é o anão e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estou trazendo novamente um Call of Duty Ghosts pra vocês Vou jogar aqui uma partidinha de Domination, dominação em português Português Estou jogando bastante esse modo aqui porque ele não tem tempo E aí dá pra fazer bastante kill com ele, né? Então eu consegui pegar o meu primeiro King Strike nesse modo aqui, que é bem fácil E eu estou jogando muito mal, minha mira está muito ruim Porque eu meio que parei de jogar FPS por um tempo No canal vocês viram que não tem vídeo Tá, tem poucos vídeos de FPS, tem mais vídeos de jogos de ação, de aventura, né? Olha só, não estou nem para a bandeira Que cara que está fazendo objetivo, hein, cara? Mas vamos lá, vamos dar tiro nesses bandidos Queria agradecer a todos aí que estão acompanhando o canal Tipo, muito obrigado mesmo Opa Perdi o daço Queria pedir pra vocês aí que curtem, que compartilhem o máximo possível pra divulgar o meu trabalho Cadê o cara que está... tem um cara camperando por aqui que eu vi Então, aqui, ó Então, divulgar o meu trabalho Que, tipo, dá um trabalhinho fazer isso, tá ligado? E a nossa única recompensa é a divulgação de vocês E... era isso, né? Opa, nossa, estou indo bem Ó, estou indo bem nessa bandeira, cara Estou indo muito bem Então, o que eu vou falar? Eu queria falar um pouco do Ghost Por que que eu parei de jogar ele um pouco? Tipo... Eu notei que o Ghost Tu tem que ter uma movimentação totalmente diferente dos outros jogos Dos outros Codes A movimentação do Ghost é mais estratégica, né? Opa, opa E... E o cara se acostumar com isso é meio complicado, né? Porque... O cara quer ruxar Eu não... Tipo, eu não sei... Eu não jogo parado Eu não gosto de ficar jogando parado E com esse Code aqui tem que jogar assim Filho da puta Então, com esse Code o cara tem que jogar uma... Uma movimentação mais... Como é que eu vou explicar? Protegendo o território, tá ligado? Porque... Protegendo o bravo Tu morre muito rápido Então, quanto mais tu se proteger, mais... Se esconder, melhor Protegido Ai, ai, ai Mas enquanto... Do mesmo jeito que tu mata Fácil, tu morre fácil também Isso que é foda E eu quero ver se eu volto A pegar essa manha Olha lá Tá bom? Vamos lá Vamos lá Estou jogando TGP Estou jogando legalzinho 8 barra 1 Estou pegando os campersitos aqui Esse mapa aqui eu não gosto de jogar Porque ele tem muito campo É o mapa dos campers esse Subi a delas Vamos subir ali Que deve ter nego por ali em cima Eu queria ver com vocês também Se vocês querem que eu traga mais Partidas de Code, Ghost De BF4 Se vocês quiserem Deixem no comentário Por favor Se estiverem assistindo o vídeo Até esse ponto, né? Porque eu sei que muitos Entram no vídeo Dão like E saem, tá ligado? Isso é muito frustrante Mas não dá nada Pelo menos Dão like Ajuda a divulgar Uh! Perdeu o Playboy Se puder Além de dar o like Dá aquela compartilhada É rapidinho É só clicar no botão De compartilhar no Face Que tem ali do lado É barbada Não tem erro Já ajuda muito A divulgar Vamos lá, né? Estamos ganhando Pelo menos Opa, tá Ai, 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 ai Onde é que tá vindo esse tiro? Vamos lá, time Aí, ó Até rank subir hoje Tô grandão Vamos pegar Botar um coletezinho aqui, ó Ó, eles tão aqui na A Tão aqui na A Nada aqui Ó, eles tão vindo por aqui, ó Tão vindo por aqui Nada Perdendo o Charlie O que que esse Trofe System Tá fazendo aqui? O final do Satcom ativado Perdendo o C Desgraça Pra que isso, cara? Não me assusta O que que o cara tá pegando ali? Protegendo o A Fica aqui Fica aqui Perdendo o Bravo Ah, desgraça Ficou só esperando, né? Ô, camperzito Eu tava jogando uma partida A partida anterior Com esses louco aí Daquele clãzinho ali Não é esse aqui, claro E os caras são muito camper, tá ligado? Muito camper mesmo Uh, desgraça Ih, ah O meu clã tá meio parado agora Ultimamente Eu quero ver se eu volto Eu vou recrutar mais gente Quem tiver interesse aí Quem joga no Xbox Ah, meu Pra que? Olha isso, cara Quem joga no Xbox E joga Ghost Ou BF4 E quiser entrar no meu clã Tipo, deixa nos comentários aí Que eu Que a gente conversa um pouco aí Troca uma ideia Quando vê Se eu entro no clã aí Que futuramente Eu quero Ver se eu volto a treinar com eles Pra fazer um clã competitivo, né? Postar partidas no YouTube Participar de campeonatos e tal Só não tô fazendo isso porque Eu tô sem O clã tá meio parado Tipo, o pessoal não gostou do Do Ghost Então Eu A gente não tá treinando A gente parou de treinar Ele daí Isso é Não vai me matar dessa vez, cara Falei que tu não ia me matar dessa vez Só que me falta mesmo Pô Ó Ó, meu Os caras só ficam nessa região, meu Eu sei que tem um cara aqui Olha os caras aqui embaixo, ó Morreu Morreu, playboy Aqui em cima Aqui em cima Vamos aqui em cima E não Tá acabando a filha do meu fone Não Não Vou ficar sem escutar os caras Vou ficar sem metade dos meus sentidos aqui Que saco Quer ver que Depois que acabar a filha Eu não vou Meu rendimento vai cair um monte Opa Tô usando bastante essa arma Que ela tá bem boa Pena que não mais tá de longe Muito fácil de longe Olha lá os caras Nossa, não tô enxergando Deixa eu ver se eu Vem uma arma boa Vem uma arma boa pra mim Vem uma arma boa pra mim Ah, não consigo pegar Ah Ah, 12, cara Uh Estraga Brasil 12 não dá 12 não dá Não quero 12 Quero matar esses bandidos aqui, ó Quer ver que eles vão me matar Vou levar um tiro de sniper Tô até vendo Cara, sai daí, cara Não adianta ficar só camperando Vou colocar um coletezinho aqui pros brods Legal que meu time não deu um suporte até agora, né Isso que é bom Isso que é bom Falta 50 50 não 46 kills Tem cara aqui Tem cara aqui indo pra C Vamos ver Vamos na manhã Ah, mataram o cara Vamos lá Cadê os caras? Tô na grama alta Eles estão na grama alta Vamos ver Ah, não pegou ninguém Meu Minha granadinha de luz Opa Nossa Como é que eu não vi esse cara, meu Olha isso Que cara bom Esse cara é bom Uma coisa que eu gostei muito desse jogo Que eles valorizaram pra caramba O fone de ouvido Porque tu escuta perfeitamente Os inimigos Perfeitamente Então, tipo Nossa, tinha mais gente ali Ah, esses caras De sniper, meu Então, se tu tem um fone de ouvido Tipo, tu Tu tem muita vantagem Em cima dos outros Tá ligado Muita mesmo Ô, cara O que que tu tá usando? Tá louco Bom, acho que tá acabando Não, não tá acabando o vídeo ainda Uh, perdeu o playboy Quer usar sniper? Perdeu Vamos aqui, ó Por trás Vamos por trás Vamos por trás Aqui, ó Pela C Pela C Eu não cagaço neles Falar que tá pegando a C Não tá Aqui, opa Tem um louco lá Eles tão tudo aqui Nessa partezinha Aqui, ó Eles só sabem jogar assim, ó Camperando Nossa, meu Essa C4 Não pega ninguém Opa, tem um cara ali, ó Vamos aqui, ó Na manha Ele tá andando na manha Vamos andar na manha também Ah, já mataram Ah, seu desgraçado Olha Olha Vem, vem, cara Vem Vem, cara Vem Vem pro papai Vem tu também A outra Cara O cara campeando Opa Matei O cara aqui, ó Uh, perdeu Olha Eu tô te vendo, cara Eu tô te vendo, cara Sai, sai Agora Fodeu Fodeu Morreu Desgraça Nossa Tô Tô Onando Essa partida, cara Tô jogando muito bem Cadê os loucos, meu? Aqui, ó Ali Só na graminha Só na graminha, né? Só na graminha Seu chinelo Opa Ah, não deu pra pegar na faca Opa, tá vendo um negócio aqui, ó Opa Acabou a partida Então era isso, pessoal Queria agradecer a todos aí que assistiram até agora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau